Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e esta semana vamos falar da Lua Nova em Gémeos. E realmente temos muitas coisas interessantes a acontecer no céu durante esta Lua Nova, se calhar não especificamente com a Lua em si, mas outros acontecimentos astrais que estão aqui a ocorrer e temos que prestar alguma atenção, como eu escrevi aqui no vídeo, para termos cuidado com a comunicação. Falando sobre a Lua Nova, já toda a gente sabe que a Lua Nova significa que o Sol está ao lado da Lua e por isso nós não conseguimos ver a Lua por completo e neste caso, como a Lua é representante das nossas emoções, significa que nós não conseguimos ver tanto as nossas emoções ou senti-las e por isso estamos um bocadinho mais racionais. É ótimo para começar coisas, para iniciar alguma situação, no entanto, sendo esta Lua Nova na Constelação de Gémeos, temos que ter algum cuidado na maneira como vamos começar, ok? Porque Gémeos é uma energia que tem a ver com uma capacidade mental, uma grande capacidade mental e muitas vezes, dada a grande energia que poderemos ter, podemos às vezes exagerar um bocado, ok? Então temos que ter algum cuidado na maneira como nós comunicamos, ok? Esta energia mental que temos dentro de nós, a maneira como nós a vamos a exprimir, quer seja para transmitir alguma informação aos outros, quer seja para receber informação de alguém, teremos que ter algum cuidado porque realmente existe aqui muita curiosidade, muita capacidade de nos exprimirmos, etc., mas também pode haver aqui alguma precipitação, também pode haver aqui alguma dispersão, ok? E estarmos aqui um bocadinho distraídos com outras coisas e depois acabamos por não fazer aquilo, não concluir aquilo que nós queríamos, ok? Por isso era importante vocês terem atenção, pois também vai haver outros aspectos aqui que vão reforçar esta situação, mas queria que estivesse em atenção esta situação, portanto a Lua e o Sol, os dois juntos em gêmeos, pode significar excesso de comunicação, portanto temos que ter algum cuidado com a língua, ok? Esta Lua nova está a fazer uma ligação positiva com o Júpiter, apesar de já ser quase no fim, esta ligação já não está assim muito certinha, mas está lá, não é mesmo? E Júpiter significa a expansão, então ainda pode expandir mais a nossa comunicação, principalmente nos relacionamentos, que é onde Júpiter está a passar neste momento, constelação de balança, ok? Outra situação que está a fazer também em aspecto desta Lua é uma quadratura, que é uma ligação negativa, com Neptuno, ok? Lembro que Neptuno tem a ver com a intuição, no entanto, se nós não estivermos ligados à intuição, também pode ter a ver com a ilusão, então cuidado com a comunicação, porque podem estar a pensar que estão a dizer uma coisa, podem estar a pensar que vão ter um resultado e afinal depois têm algo de completamente diferente, ok? Por isso é preciso ter um bocado de cuidado com esta comunicação e pensar aquelas frases que eu sempre digo, que é, será que estamos a comunicar na altura certa? Será que estamos a comunicar com as palavras certas? Será que estamos a comunicar com a pessoa certa? Ok? É importante fazer toda esta maneira, ou esta verificação primeiro, para termos a certeza de que estamos a comunicar da melhor maneira e vamos ter o melhor resultado possível dessa comunicação, ok? Mesmo assim, é bom, é ótimo, até porque gêmeos têm muito a ver com o lado mais brincalhão, mais curioso da vida, eu gosto muito de comparar os gêmeos ao aluno da escola primária, portanto, aquele que está sempre a querer saber coisas e porquê, e porquê, e porquê, não é? E é interessante nós podermos utilizar esta energia mais leve, de leveza, no entanto, convém termos cuidado, porque depois também se não, ficamos de castigo, ok? Até porque o Marte, que também está a passar em gêmeos e está-nos a dar ainda, reforça isto a necessidade da comunicação, está a fazer um aspecto, ou vai fazer, não exatamente neste período da Lua, só um bocadinho mais, dois ou três dias depois, portanto, se não me engano, dia 28 ou 29, no entanto, já se começa a sentir mesmo nesta Lua cheia, Lua nova, desculpem, por isso, Marte acelera a nossa comunicação, deixa-nos mais fortes, deixa-nos mais impulsivos, às vezes também, e de outro lado, temos o Saturno a fazer uma ligação negativa em cima do Sagitário a este Marte, então nós podemos exatamente comparar assim, o Marte em gêmeos é o aluno da escola primária e o Saturno em Sagitário é o professor da escola primária, e se o aluno se começa ali a armar em esperto, a fazer ali umas brincadeiras e a armar barulho e fazer ali uma grande confusão, o professor não está com as medidas e diz lá para fora, estás de castigo, ok? Então, isso pode ser algo que pode acontecer na nossa vida, nós sentirmos esta repressão, ok? Quando vamos fora, estamos a exagerar um bocado em termos de comunicação, podemos sentir uma repressão e temos que ter algum cuidado para percebermos que essa repressão, que vem sempre de alguém que sabe mais do que nós, portanto, o tal professor pode ter o seu sentido, ok? Por isso temos que ter alguma atenção nesse sentido e não ficarmos logo todos chateados com a situação, ok? Uma coisa positiva a ajudar esta festa é que o Mercúrio, que é o que rege os gêmeos, está a passar em cima de touro, que é uma energia muito mais calma, ok? E que nos permite concretizarmos mais as nossas comunicações, ok? Portanto, vem aqui ajudar um bocadinho, tanto seja o Saturno quanto seja o Mercúrio em touro, os dois vêm trazer aqui um muito certo travão à nossa língua, mas mesmo assim convém nós termos algum cuidado para aprendermos com as experiências que vamos ter e não para ficarmos mal nesta situação, não é? É mais a questão do foco necessário, estamos bem focados, para utilizarmos bem a energia para termos uma comunicação produtiva e não uma comunicação agressiva, ok? Por isso é importante termos atenção neste aspecto. Agora, outra questão também muito interessante que está a acontecer no céu e que eu já falei no vídeo anterior, vou reforçar agora porque vai estar exato agora nesta Lua Nova, é uma ligação negativa entre Vênus e Plutão, ok? Eu falei isto no vídeo anterior, expliquei que Vênus e Plutão estão a fazer esta ligação negativa, mas na altura estava também Júpiter aqui à mistura. Agora, Júpiter ainda está cá, mas não é assim tão forte, ok? Então eu vou-vos explicar, e na altura também vos disse que isto tem a ver com relacionamentos, tem a ver com dificuldades em lidar com os relacionamentos, e agora vou-vos explicar assim com uma comparação para vocês entenderem melhor o que é que significa isto da quadratura de Vênus a Plutão. É como se nós tivéssemos uma princesa, estão a ver? Uma donzela daquelas todas girinhas, claro que também pode ser um príncipe, ok? Podem aqui põe para os dois lados. Mas vamos imaginar uma princesa assim toda girinha, à esfera do príncipe encantado que a venha salvar, e de repente quem aparece é o príncipe mau e não o príncipe bom, ok? Então isto é Plutão, o que domina o nosso mundo, o que domina a necessidade de pôr cá para fora a porcaria toda que nós temos entre nós, e lembrem-se que nós vimos de uma lua cheia em escorpião, portanto houve muita coisa que veio cá para fora, e se calhar não tivemos a capacidade de lidar com tudo isso, nem se calhar de exprimir aquilo que nós sentimos, ou as necessidades de transformação que nós sentimos, e agora com esta novamente ligação entre a Vênus e o Plutão, nesta altura em que existe esta lua nova em gêmeos, que é a comunicação, nós vamos ter esta oportunidade de exprimir aquilo que nós pensamos, e muita porcaria pode vir cá para fora, como se costuma dizer, o lavar da roupa suja, não é? Pode acontecer normalmente ligada com os relacionamentos, e atenção, que relacionamentos não têm que ser só amorosos, pode ser relacionamentos de parcerias, pode ser relacionamentos de amizade, será sempre com aquela pessoa importante para nós, ok? Então esta é uma altura em que realmente a gente pode conseguir comunicar mais aquilo que estava aqui guardado em nós, e que nós ainda não tínhamos capacidade de exprimir, no entanto temos que ter algum cuidado, porque isto também é uma aprendizagem para nós, não é só para o outro, é para nós também, ok? Lembrem-se que se a princesa vai ter uma experiência com o príncipe mau, mesmo que seja ele a raptá-la e levá-la para um submundo, não é? Mas se ela vai ter uma experiência, ela vai ter que aproveitar essa experiência, ok? Então vamos lá ver o que é que nós podemos tirar deste submundo, certeza que não deve ser tudo mau, ok? E no fundo, e aqui a história acaba do género Vênus, ou neste caso a princesa, acaba por ficar a ser rainha do submundo, ok? Portanto é lá, e fica 50-50, isto existe mesmo uma lenda em termos de astrologia, metade do ano ela é rainha do mundo cá fora, e outra metade do ano ela é rainha do submundo, ok? Então ela fica aqui dividida pelos dois lados, porque ela acaba por gostar dos dois príncipes, o príncipe do mal e o príncipe do bem, ok? Então aqui nesta fase será então ela descobrir que afinal o submundo não é assim tão mal como isso, há ali coisas importantes que nós temos a aprender e na prática significa que a pessoa que está connosco não é só coisas negativas, ela também tem coisas positivas e que mesmo as coisas negativas que ela tem podem significar, aliás, significam que nós necessitamos de transformar isso em nós, de trabalhar isso em nós. Portanto, como eu digo sempre, vamos observar o outro, vamos descrevê-lo numa palavra, negativa, claro, vamos virar essa palavra ao contrário, tudo que a pessoa tem em excesso nós temos em falta e temos que trabalhar isso em nós, ok? Pessoas que atraem para si namorados ou namoradas ou maridos ou mulheres, tanto faz, muito possessivos, muito controladores, é porque elas próprias não estão a controlar a sua vida, muito autoritárias, elas não estão a ser autoritárias na sua vida, muito rápidos, é porque não estão a ser rápidas na sua vida, ok? Portanto, é importante saber trabalhar estas energias que o outro está a espelhar em nós, ok? E esta é uma oportunidade fantástica que nós temos de comunicar com o outro, de exprimir aquilo que nós estamos a sentir e esperar que esta comunicação venha de volta para nós encontrarmos um patamar de entendimento, ok? E não o fim, não as chatices, não as discussões, nada, vamos entender, ok? Isto é muito importante, lembrem-se que o Júpiter, apesar de não estar assim muito forte, está na mesma aqui, ele está em balança e ele está a pedir justiça no relacionamento, ok? Então temos que ser justos, temos que ver o lado do outro e temos que pedir com que o outro vejam o nosso lado também, ok? Para conseguirmos encontrar aqui um patamar de entendimento. Aquilo que vai ajudar também em relação a esta comunicação, é como eu vos dizia há bocado, não é? Esta Lua estava a ser tocada por um lado pelo Neptuno e por outro lado pelo Júpiter, mas o próprio Neptuno e o Júpiter estão a fazer uma ligação entre si, ok? Eles estão a fazer uma ligação que nós na Astrologia chamamos de Kinkunse, ou seja, digamos que é assim, eles estão os dois numa determinada posição que não se conseguem livrar um do outro, ok? Não se conseguem ver, porque a posição deles não lhes permite verem-se, no entanto não se conseguem livrar um do outro porque está ali alguma coisa que as obriga a trabalhar. Daí o facto de se dizer com Kinkunse é um ajuste, ok? A necessidade de ajustarmos algo na nossa vida. Então reparem, nós vamos ajustar o lado que tem a ver com o Júpiter, que significa as nossas verdades, Júpiter tem a ver com filosofias, assim como Sagitário, tem a ver com filosofias de vida, a maneira como nós vemos o mundo, a nossa verdade, ok? E depois temos o Neptuno que é do outro lado que é aquela verdade que é toda a gente, que é uma verdade muito mais espiritual, ok? Então isto pode significar uma capacidade de nós realmente vermos as coisas num prisma que ainda não tínhamos visto, conseguirmos, se formos flexíveis o suficiente, porque lemos que Júpiter e Sagitário são signos, ou são energias que têm a ver com estabilidade, têm a ver com não haver movimentação, ok? Estagnado, então é muito importante nós sermos mais leves, mais flexíveis para conseguirmos obter outras informações que não aquelas que normalmente estão dentro da nossa cabeça, ok? Mas com esta ligação positiva pode haver aqui um ajuste, uma necessidade de ajuste, para nós começarmos a ver as coisas num prisma completamente diferente, ok? Até porque, para além desta ligação do Júpiter com o Neptuno, também existe uma ligação do Mercúrio, o tal que rege os gêmeos, falámos há bocado, com estes dois planetas e estes três vão estar a fazer aquilo que nós chamamos de o dedo de Deus, ou Iod, ok? Então isto significa que nós estamos todos a apontar para uma capacidade de comunicar, Mercúrio, de ver de uma forma completamente diferente Neptuno e exprimir as nossas ideias, os nossos valores, as nossas filosofias de vida, que é o Júpiter, ok? Então isto é uma possibilidade de nós conseguirmos começar a ver as coisas de uma forma diferente, de comunicar com as pessoas de uma forma diferente e de obter resultados diferentes também, ok? Fez sentido isto tudo, sei que a explicação foi um bocado comprida, mas no fundo, no fundo, tenham cuidado com a linha e aproveitem para conseguir entrar em entendimento com os outros, para conseguirmos tirar partido todas estas energias e podermos deitar fora aquilo todo que ficou ali atrás, ok? Estamos aqui a limpar o cano que estava entupido no vídeo, não no anterior, no outro, atrás. Exatamente agora neste é um ótimo momento para fazermos aqui esta limpeza na forma de comunicação com o outro, ok? Fez sentido? Maravilha! Agora vamos falar em relação a esta situação ligada com a Lua Nova e também com o Mercúrio e, desculpem, o Júpiter e o Nectuno, em cada um dos signos ou ascendentes e queria vos lembrar que esta situação dos signos e ascendentes vai estar a ser de acordo com o signo que está a fazer anos agora, ok? Então lembre-vos que quem está a fazer anos agora são os gêmeos e, portanto, eu vou começar pelos gêmeos e depois vou seguidinho, tatatatatá, até chegar ao tour, ok? Por isso, lembre-vos também, vocês não precisam de ver o vídeo todo, basta saltarem para o vosso signo e para o vosso ascendente, ouvirem aquele bocadinho e já está bom, ok? Não é preciso estar aqui a ver o vídeo todo, por isso toda a gente fica em primeiro lugar, não se esqueçam disso. Então vamos lá começar. Meus caros amigos gêmeos, para vocês esta Lua Nova em gêmeos é claro que vai calhar na vossa própria constelação, ok? Então, vocês já são pessoas que são muito comunicativas, com uma grande capacidade mental, era muito importante vocês aproveitarem esta energia extra do Sol e da Lua aqui, assim como também do Marte, que também já lá está, para conseguirem exprimirem mais, para conseguirem pôr cá para fora todos os vossos pensamentos. No entanto, não se esqueçam, tem que ser com foco, ok? Não desperdicem essa vossa capacidade mental, não se deixem entrar em dispersões, não se deixem entrar em distrações, é importante vocês estarem bem focados para poderem comunicar e ao comunicarem vocês vão conseguir apresentar-se melhor, vocês vão conseguir que os outros os entendam mais e que vos vejam de uma forma mais compreensível e também tomar melhores iniciativas, ok? Porque se vocês estiverem focados, a vossa energia é dirigida, vocês não se expressam tanto, conseguem tirar mais partido desta energia, ok? Então não se esqueçam, foco, aqui é a palavra principal, nas vossas iniciativas e na vossa apresentação. Agora, o que é que vai estar aqui a interferir? Ora bem, por um lado nós temos o Júpiter, eu já expliquei noutras vezes, mas vou voltar outra vez a explicar. Vocês têm Júpiter a passar na constelação de balança, na vossa área da criatividade, ok? Vocês são pessoas que têm muita imaginação e são pessoas que têm muita sabedoria em termos de diplomacia e isto ajuda quando vocês vão para comunicar, ok? Portanto, vocês sabem, muitas vezes falam muito, é lógico, há quem se queixe muito disse em termos dos gêmeos que são demasiado comunicativos. No entanto, vocês sabem quando querem não ferir o outro, ok? Porque vocês gostam desta coisa da calma e da paz e que ninguém vos chateia, ok? Por isso é importante vocês saberem manter esta situação e perceberem que desta vossa área é a área que vocês mostram a vossa criatividade e isto tem a ver com o lado artístico, os projetos que vocês incluem, os tempos livres em que vocês estão, a ligação com os filhos ou com crianças à vossa volta e as paixões e os namoros, ok? Portanto, Júpiter já está a passar aqui desde setembro de 2016 e vai estar até outubro de 2017, portanto, vocês têm muito tempo para trabalhar esta energia de serem mais independentes nesta área que tem a ver com mostrar a vossa criatividade e especificamente com esta lua nova vocês vão conseguir mostrar-se mais, ok? Vocês vão conseguir comunicar mais para serem mais independentes na vossa vida, ok? Não esqueçam disso. Vai haver aqui um impulso de comunicação para vocês, se calhar, dizerem aquilo que vocês querem e serem um pouco mais assertivos e serem um pouco mais incisivos naquilo que estão a dizer e a comunicar com os outros relativo à vossa identidade, claro, ok? Depois, o Neptuno, ele está a passar na vossa área que tem a ver com os objetivos profissionais e pessoais. Se calhar, como eu já dizia, se calhar não, como eu já dizia em vídeos anteriores também, vocês nesta área não convém fazerem muitos planos, porque havendo aqui um peixe significa que o vosso futuro está no segredo dos deuses, não é? Mais vale vocês aceitarem e irem prestando atenção e perceberem por onde é que aquilo está a correr e irem atrás. Como eu costumo comparar, é como se fosse um surfista na praia, ok? Ele vai com a sua pranchinha debaixo do braço, chega à praia, se está a ondas, faz surf. Se não está a ondas, tira o fato e apanha-se-o, ok? Tanto saber aproveitar os momentos para poder tirar partido deles, ok? E agora, com esta comunicação extra pode ser mais fácil para vocês conseguirem entender-se ou exprimirem-se melhor em termos dos vossos objetivos e perceberem onde é que vocês querem chegar. Principalmente se estiverem focados, conseguirem comunicar aquilo que vocês realmente querem e atingirem mais rapidamente esses objetivos, ok? Vê sentido isto? Maravilha! Meus caros amigos caranguejos, ora então, para vocês esta lua nova em gêmeos vai estar a calhar na área que tem a ver com a espiritualidade, ok? Vocês são pessoas que ligados com a espiritualidade é assim um bocadinho tudo ali a correr, não é? Vocês são muito mentais, têm muitas ideias, podem ter muitos sonhos, ora reparem bem, podem ter muitos sonhos, vocês só adormecem e já estão a sonhar alguma coisa, ok? Ainda não sequer estão num sono profundo e já estão ali, às vezes só passaram pelas brasas, já estão ali a mente toda a ferver, ok? E isto é perfeitamente normal, vocês têm aqui uns gêmeos. Com esta lua e com este sol ainda mais pode ser, vocês não podem estar mais agitados mentalmente, vocês não podem estar a dormir pior à noite, ok? Podem ainda estar com mais alguma dificuldade em lidar com tanta capacidade, tanta energia mental que está dentro da vossa cabeça, no entanto lembre-vos é muito importante o foco, ok? O foco, os exercícios mentais para vocês tirarem partido desta energia, saberem aproveitar a energia para comunicar aquilo que vocês querem, para ouvirem dos outros aquilo que vocês precisam, para estarem mais de acordo com aquilo que vocês querem na vossa vida, ok? E serem mais felizes, é claro, não é? Então neste caso aqui é importante o foco numa forma geral em toda a vossa vida, porque esta energia e esta área regem o mapa inteiro, portanto estará de uma forma geral, no entanto é importante vocês perceberem isto, sejam bem focados para poderem tirar partido desta energia, ok? Agora, em termos do Júpiter, ora bem, o Júpiter está a passar na vossa área que tem a ver com a família, neste caso com as emoções e todas as pessoas que nos criam emoções e normalmente a família, porque estão mais próximos de nós, são aqueles que nos criam mais emoções e nós dizermos que existe aqui uma grande ligação com a família. Mas não tem que ser só família de sangue, também pode ser família de coração, as pessoas são mesmo importantes para vocês e que são importantes que causam-vos mais emoções, ok? Então, aqui nesta área, vocês são pessoas que não gostam nada de conflitos, gostam da paz e da tranquilidade e este Júpiter que está aqui a passar desde setembro de 2016 e vai estar até outubro de 2017, está-vos a pedir para vocês serem mais independentes nas vossas emoções, ok? Não estarem tão ali a não querer criar conflitos, mas de vez em quando saberem ser assertivos, saberem dizer aquilo que vocês precisam de dizer para que as pessoas vos respeitem mais, ok? Não é só o está bem, está bem, está bem e depois os outros põem o pezinho em cima, ok? E lembre-vos então que porque vocês têm o Sol e a Lua e mais Marte a passar na área que tem a ver com a comunicação ou pelo menos no signo da comunicação e que rege todo o vosso mapa, então vocês podem estar mais comunicativos, vocês podem estar com mais capacidade de se entenderem com as pessoas que estão à vossa volta, ok? Principalmente porque é Marte que está em gêmeos, ok? Então vai-vos dar maior assertividade, por isso aproveitem esta energia não para criar conflitos com os outros, não para serem agressivos, mas para serem assertivos, ok? E é muito importante, principalmente com aquelas pessoas que mexem mais com as vossas emoções, ok? Do outro lado também temos a questão do peixe e do Neptune em cima de peixe a passar na vossa área que tem a ver com a expansão do conhecimento, ok? E normalmente, eu digo sempre isto, vocês não se têm que preocupar muito com a vossa expansão do conhecimento porque está no segredo dos deuses, ok? Basta vocês deixarem fluir e prestando atenção para aproveitar todas as dicas que o Universo vos está a mandar, mas deixem fluir, não façam grandes planos porque depois acaba por sair tudo furado e vocês vão ficar desiludidos porque não acontecer como vocês tinham pensado, ok? Principalmente este que este Neptune está aqui, que se não me engano acho que é desde 2010, 2011, 2011 e ainda vai estar aqui, desculpem lá, mas dizer-vos isto, mas até 2026, não falta muito tempo, ok? Portanto vocês ainda vão ter muito tempo para aproveitar este Neptune aqui. Isto significa que vocês têm então a tal ligação divina em termos da vossa sabedoria, em termos da vossa expansão do conhecimento e pode ser maravilhoso se vocês estiverem atentos à vossa intuição porque vos está a trazer informações fora do normal, ok? Ou seja, de qualquer outra forma não poderiam aceder, sejam elas divinas, ou seja assim, aparecem dentro da vossa cabeça, seja algo de fora que vos venha a trazer essa informação, ok? Mas para isso é muito importante vocês estarem com os pés assentos na Terra, não estarem a fazer filmes, não estarem a criar expectativas e estarem realmente a observar o que é que o Universo está a comunicar comigo, o que é que ele me quer dizer, através desta pessoa, através desta situação, através seja lá do que for, ok? O importante é vocês estarem atentos. E reparem que esta comunicação também vos vai ajudar a vocês conseguirem estar mais atentos a estas pequenas situações que possam acontecer na vossa vida, ok? Porque vocês vão estar mais curiosos, vocês vão estar a querer saber mais, ok? Então isto também vos pode ajudar a tirar partido da vossa expansão do conhecimento e que depois vai levar, obviamente, também à vossa própria expansão pessoal, ok? Fez sentido? Maravilha! Meus caros amigos leõezinhos, então para vocês esta Lua nova em Gémeos vai estar a calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. E vocês, nesta área, são os falabaratos, ok? São algumas exceções em termos de mapas, mas são um bocado, um bocado não, são bastante comunicativos, ok? Vocês têm uma grande capacidade mental, vocês conseguem comunicar com qualquer pessoa, como eu costumo dizer, quer seja o Presidente da República, quer seja o guardador de rua, vocês entendem-se com alguém, isto é uma capacidade fabulosa, ok? No entanto, tem que ter cuidado para não se dispersar, porque senão aquilo que vai acontecer é que vocês vão atrair para vocês pessoas falabarato também. Então vocês começam, tipo, estou forte a procurar esta pessoa, já não aguento mais esta conversa e tal e depois fogem, ok? Então conhecem muita gente, têm muitos conhecimentos à vossa volta, mas não aproveitam os conhecimentos que têm porque já estão para os cabelos, já não aguentam mais aquelas conversas do pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt, ok? Ou então quando se metem na conversa, tipo, ai, já devia ter me ido embora, ainda estou aqui a falar com esta pessoa, ok? Então é muito importante vocês lembrarem-se disto. Foco, ok? Foco. Convém vocês estarem focados, quais são os amigos que realmente são importantes para vocês e quais são aqueles, amigos, grupos e conhecimentos, atenção, não tem que ser só amigos, e quais são aqueles que estão a fazer-vos perder tempo, ok? E serem mais assertivos, serem mais decisivos, dizerem, pronto, é assim, é pronto, é o que eu quero ir, é o que eu quero fazer, desculpa lá, mas agora não tenho tempo, ok? Mas saberem tirar partido desta limpeza em termos de amizades. Depois, quando vocês estiverem com as pessoas que realmente interessem, então aí convém vocês insistirem mais um bocadinho, ok? Estarem ali com mais conversa, mas não é conversa para deitar fora, é conversa para as pessoas vos conhecerem, como eu costumo dizer, valorizem-se, ok? Falem de vocês, daquilo que faz o vosso olho brilhar, que as pessoas conhecem-vos e depois vamos criar oportunidades, porque mais ou menos tarde elas vão perceber que vocês têm ali alguma coisa que elas precisam, ou elas ou alguém que elas conhecem e vêm ter com vocês e vão vos pedir isso, ok? Então criam-vos oportunidades. Por isso é importante vocês não se deixarem de expressar, ok? Não é conhecer muita gente e não fazer nada com aquilo, é conhecer se calhar menos pessoas ou dar importância a menos pessoas, mas essas menos são aquelas que vos vão criar mais oportunidades, ok? E menos em vez, certo? Maravilha. Agora, em termos do Júpiter, olha, nem de propósito, porque o Júpiter está a passar em cima de balança na vossa área da comunicação e lá vêm mais uma vez vocês a não quererem criar conflitos com os outros, a não quererem se chatear com os outros e esta altura de comunicação intensa pode ser ótima para vocês serem mais assertivos, ok? E dizerem o que é que vocês querem dizer aos outros, tal como já tinha dito antes, e serem mais afirmativos naquilo que vocês realmente querem e também independentes, ok? Em termos mentais, o que é que vocês pensam, não é o que é que os outros querem que vocês pensem, o que é que vocês pensam, ok? E é muito importante vocês estarem mais focados no vosso próprio pensamento, nos vossos próprios valores, o que é que vocês querem para vocês e exprimirem dessa forma, ok? Serem assertivos, serem independentes, se for preciso dizer que não, também tem que ser, ok? Por isso que lembrem-se disso. Depois, em termos do Neptuno, o Neptuno está a passar em cima de peixes na vossa área, que tem a ver com os investimentos, e atenção que comunicar também é investir, ok? Ou investir o vosso tempo, e por isso, nesta área, vocês são pessoas que têm uma grande intuição, no entanto, se não estiverem ligados com a intuição, vocês vão ter uma grande ilusão e uma grande desilusão, ok? Por isso é importante que sempre vocês vão fazer um investimento, seja ele de tempo, seja ele de qualidades, seja ele de dinheiro, vocês estarem mais em contato com a vossa intuição. Não façam tantos filmes, não criem tantas expectativas, estejam mais que os pés assentos na Terra, observem aquilo que realmente acontece à vossa volta e depois tirem partido todas as ofertas que o Universo vos está a fazer, ok? Uma vez que agora vocês estão mais comunicativos, também podem perfeitamente comunicar mais em relação a fazerem mais investimentos, ou para fazerem mais investimentos, no entanto, como eu vos digo, pés assentos na Terra, ok? Porque os gêmeos têm a ver com o blá 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 e perdemos-nos, o Neptuno também tem a ver com um bocado a perder-se, não é? Então é importante os pés bem assentos na Terra e vocês definirem o que é que vocês realmente querem em termos dos nossos investimentos, em termos dos vossos amigos, grupos e conhecimentos e em termos da vossa comunicação em geral, ok? Tem sentido? Muito bem! Meus caros amigos virgens, ora bem, então, para vocês esta lua nova em gêmeos vai estar a calhar na área dos objetivos profissionais e pessoais, ok? Então, isto significa que normalmente vocês são pessoas que têm vários objetivos, ok? E cada vez mais aparecem objetivos na vossa vida e cada vez mais dispersos vocês podem ficar, ok? Claro que isto de ter vários objetivos é bom porque vocês não se ficam só num, não são como, por exemplo, os signos de Terra, que é só aquilo e acabou não saindo ali, não é? E depois estagnam. Não, vocês têm capacidade de movimentação, de novas ideias, de funcionamento, isto é ótimo, mas também não pode ser nem exagero porque são daqui para um bocado, vocês começam uma coisa e não acabam, começam outra e não acabam. Às vezes nem sequer começam, está dentro da vossa cabeça, não é? Ficou ali e não houve nada, não houve nada concreto, ok? Por isso é importante vocês terem foco, estarem bem focados para perceberem o que é que eu realmente quero, ok? Façam listas, ok? Nem que seja preciso vocês perceberem que não vão poder fazer tudo já, mas vão conseguir fazer. Então, agora este e depois é o outro e depois é o outro, então a organização é extremamente importante. Lembre-se aquilo que eu disse, é que o Saturno está em frente ao Marte, que está em gêmeos e está a pedir para vocês se organizarem. Portanto, vocês ouçam ali certinhos e estruturados ou então lá se vão os vossos objetivos, ok? Por isso é importante vocês estarem no foco para conseguirem perceber onde é que vocês querem chegar agora e depois e depois e depois. Criar aquela coisa das metas, ok? Vamos pôr algumas metas até conseguimos atingir aquela meta maior ou todas aquelas que nós queremos, ok? Fez sentido? Agora, em termos do Júpiter, ora bem, o Júpiter vai estar a passar na vossa área financeira, ele está a passar na vossa área financeira, já tinha falado anteriormente, ok? Vocês aqui nesta área têm um grande potencial para conseguirem viver em abundância, no entanto vocês adoram partilhar com o outro, ok? Então lá estão vocês a dar os vossos rendimentos ou a partilhar os vossos rendimentos com alguém, ok? Isto não é que seja mal, mas é importante vocês também saberem trabalhar a vossa independência financeira, ok? Da mesma coisa que eu não expliquei isto. Vou voltar a repetir, a independência financeira é extremamente importante para vocês conseguirem estar a viver em abundância. E lembro-vos que o Júpiter a passar aqui desde setembro de 2016 até outubro de 2017 significa abundância, portanto significa maior entrada de valores na vossa vida. Se vocês não estão a sentir isto é porque não estão a ser independentes o suficiente, ok? Não têm que ser mais independentes financeiramente para tirar mais partida da passagem deste Júpiter, porque ele até vos pode estar a trazer parcerias e pessoas que vos ajudem, mas se vocês ficarem independentes dessas ajudas, quando ele for embora às parcerias vão também e vocês vão ficar a chupar no dedo, ok? Por isso lembrem-se disto, independência financeira, virem o vosso pé de meia, façam ali o guardar o dízimo, como eu já expliquei noutros vídeos, 10% de tudo que vocês ganham, colocam de lado e não lhe mexem para vocês poderem ter alguma segurança financeira, ok? O resto é tudo bem vestido, ok? Vamos fazer grandes investimentos para conseguir tirar grandes proveitos também na nossa vida, ok? Agora, em relação ao Neptuno. Ora, o Neptuno está a passar na vossa área dos relacionamentos, ok? E lembrem-se que vocês normalmente são pessoas que andam ali a viajar na maionese, não é? Querem um príncipe encantado, a princesa encantada e lembrem-se que Vênus está a fazer uma quadratura com o Plutão, portanto, se calhar a princesa não vai ser a encantada, vai ser a princesa do mal ou o príncipe do mal, por isso tenham algum cuidado neste aspecto, ok? Mas convém terem os pés assentes na Terra. Não criem expectativas, não façam filmes. Às vezes vocês estão a sonhar ali com o príncipe encantado e quem vos aparece vai ser o mendigo, mas isso não quer dizer que a pessoa não seja boa para vocês, vocês têm é que saber observar e perceber o que é que têm a aprender com aquela pessoa e o que é que tão maravilhoso pode ser o relacionamento com essa pessoa, ok? Não façam fantasias demais porque senão não vai funcionar. E este Neptuno, aliás, e esta Lua Nova, porque os traz capacidade de comunicar com mais intensidade, mais, pode ser vantajosa, quer seja em termos de vocês comunicarem que querem ser mais independentes e realmente agirem para ser mais independentes, como também conseguirem comunicar melhor nos vossos relacionamentos e conseguirem chegar a maiores entendimentos, porque muitas vezes um dos grandes problemas dos relacionamentos é não haver comunicação. É as pessoas não falarem, escondem as coisas com receio, com vergonha, com culpa, seja lá como for, não falam, não dizem e depois aquilo fica ali a remoer, a remoer, a remoer, qualquer dia já não aguentam mais, explode e lá se vai o relacionamento, ok? Por isso era muito importante vocês falarem com a pessoa, exprimam. Pensem assim, se vocês guardarem, 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 um dia explodirem, o relacionamento acaba. Se vocês falarem já, o relacionamento até pode acabar já, mas ao menos não têm que sofrer tanto, ok? E têm a hipótese de que a comunicação até surta algum efeito, vocês até se entendam e até possam continuar a ficar juntos durante mais tempo, ok? Por isso, não pensem sempre do, ai vou esconder, ai não vou dizer, ai se calhar eu não gosto, se calhar eu não gosto, não, falem, exprimam, são vocês, é a vossa identidade. Se a pessoa gosta de vocês, gosta de vocês tal e igual como vocês são, portanto digam aquilo que vocês pensam. Todas as vossas minhocas, ponham cá para fora para que a pessoa vos entenda, ok? E ela vai gostar, se ela gostar de vocês realmente, ela vai vos compreender, ok? Se não vos compreender, é porque eu não gostava de vocês realmente, deixem ir, outra coisa melhor há de aparecer, ok? Por isso, prestem-me atenção porque esta pode ser uma ótima altura para vocês comunicarem e estarem melhor em termos de valores e estarem melhor em termos de relacionamentos, ok? Maravilha. Meus caros amigos, balanças. Ora bem, então, para vocês, este claro, não é? Se é uma lua nova em gêmeos, aliás, eu ia dizer que balança não é a palavra nova em gêmeos e o gêmeo está a passar na vossa área que tem a ver com a expansão do conhecimento, onde está a balança em Júpiter, mas eu não vou falar sobre ele. Portanto, gêmeos significa maior comunicação e estando na casa da expansão do conhecimento, isto pode significar que vocês possam fazer algum género de viagem, algum género de curso, algum género de estudo, ok? Algo que vos venha a trazer maior sabedoria, ok? E era muito importante vocês estarem focados para conseguirem tirar partido disso, ok? Vocês vão ter vontade de, portanto, muita energia mental para, quero aprender, quero chegar lá, quero saber, não é? E depois, se não estão focados o suficiente, esta energia mental é tão grande que vocês dispersam-se, ok? Então, era muito importante estarem mais focados, perceberem o que é que eu posso aproveitar toda esta informação, como vai chegar agora durante esta lua nova e poder depois utilizar essa informação na minha própria vida, ok? E onde, principalmente? Quer seja lá agora sim, onde está Júpiter, que é em cima da constelação de balança, a vossa constelação, que significa a vossa apresentação e as vossas iniciativas, ok? Então, aqui vocês vão poder comunicar mais no sentido de serem mais independentes, de serem mais assertivos, porque normalmente quando vocês se apresentam é sempre para agradar ao outro e quando vocês tomam iniciativas também é sempre em prol do outro. Então, era muito importante vocês olharem mais para vocês, serem mais egoístas, ok? Pensarem mais em vocês. Eu sei que a palavra egoísta parece muito má, mas neste contexto não é, ok? Portanto, vocês olharem para vocês o que é que eu quero, como é que eu quero, onde é que eu quero, ok? Muito o eu. E quando vocês têm esta capacidade de exprimir este eu, então aqui vai funcionar de uma forma completamente diferente, muito mais vantajosa para vocês, ok? Por isso aproveitem toda esta sabedoria que vos vai chegar, toda esta capacidade de comunicação para vocês serem mais assertivos, tomarem mais iniciativas para vocês e apresentarem-se mais como vocês realmente sabem, ok? Depois, o Neptuno, ele está a passar na vossa área que tem a ver com o trabalho, quem não trabalha a rotina, o dia-a-dia, ok? Então, neste caso, este Neptuno, que já está aqui desde 2011 e vai estar até 2026, ele está-vos a pedir para vocês saberem ter os pés mais assentes na Terra, ok? Porque tudo aquilo que tem a ver com o trabalho para vocês, vocês viajam na maionese, não? Ai, vai ser maravilhoso e tal, tal, tal. E depois não é nada aquilo que vocês tinham imaginado, ok? Então, muito importante vocês terem mais com os pés assentes na Terra, mais observar as coisas tal e qual como elas são, não fazerem filmes, não criarem expectativas, vocês já perceberam que isso não funciona. Então, quando vêm os filmes e aquelas coisas todas lindas na vossa cabeça, como eu costumo dizer, mais de 5 minutos a pensar numa coisa que ainda não aconteceu e provavelmente nunca irá acontecer, por favor, ponham as palestras do Gasparante no ouvido ou qualquer outra palestra e estejam mais focadas naquilo que vocês realmente querem para vocês em termos de trabalho, ok? Mesmo se vierem ali aquelas focoquices, aquelas ideias mais negativas, que seja de fora para vocês ou dentro da vossa própria cabeça, digam eu não quero isto para mim, ponham isto de lado, vai correr tudo bem, eu sou uma pessoa próspera, o meu trabalho é fantástico, não se esqueçam daquilo de escrever que é muito importante, estejam lá, vejam-se naquela energia e vocês vão ver as coisas todas a começar a acontecer, ok? Não façam filmes, não façam fantasias, estejam com os pés assentes na Terra. Vocês têm grande capacidade em termos de trabalho, mas vocês têm ajuda divina nesta área e, portanto, é só aproveitar, mas para aproveitar vocês têm que estar em sintonia, ok? Se estiverem completamente dispersos, o canal que liga a intuição, o universo começa a vocês, da intuição. Está entupido e vocês não conseguem falar com ele, ok? Ou ele não consegue falar com vocês. Portanto, é preciso tirar estes lodos todos dentro da vossa cabeça, ok? Tirar estes pensamentos todos negativos, estas fantasias todas que estão dentro da vossa cabeça e estarem com os pés assentes na Terra a tirarem partido disso, ok? Com esta lua nova em gêmeos, vocês vão ter a maior capacidade de comunicar, ok? Comunicar dentro da vossa área do trabalho, da vossa área da rotina. Por isso, aproveitem para serem mais assertivos nesta área também. Aproveitem para terem os pés mais assentes na Terra também. Aproveitem para ver as coisas mais tal como elas são. E também para se divertirem, que isto também é importante, ok? Não é só tudo muito sério. Ok? Fez sentido? Meus caros amigos escorpiões. Ora bem, então, para vocês, esta lua nova em gêmeos vai estar, a calhar, na área dos investimentos, ok? Cuidado, porque investimentos não têm só a ver com dinheiro, mas também com o investir o vosso tempo, com o investir as vossas qualidades, ok? E nesta área, vocês são pessoas que têm muitas ideias, uma capacidade mental fabulosa, no entanto, às vezes com tanta capacidade mental, também se podem dispersar. Então, é importante vocês terem o foco. O que é que vocês realmente, em que é que vocês realmente querem investir? Não aquela ideia do, ai vou por aqui, ai vou por ali, ai mas também gosto isto, ai mas também quero isto, ai mas também quero assim, ok? Não é isto, é foco, ok? É isto que eu vou começar a fazer, vou começar e vou acabar. E depois a seguir peguem na outra coisa, e depois a seguir peguem na outra coisa e façam uma lista, tudo o que vocês querem investir, para que as coisas, os investimentos tenham rendimento, ok? Porque senão elas estão vocês a dispersar. E lembre-vos que aqui está Sol, Lua e Marte. O Sol tem a ver com o brilhar, a Lua tem a ver com as emoções e o Marte tem a ver com a ação. Por isso são três energias em cima desta área que vão estar a dar mais capacidade para vocês estarem mais mentais e investirem mais. Mas se vocês se dispersam, obviamente que estes investimentos podem não ter bons resultados. Ok? Então é muito importante vocês estarem bem focados no que é que vocês querem investir para poderem tirar a partida desta maravilhosa energia que vai passar aqui para vocês, ok? Sendo que Júpiter está a passar em cima de balança na vossa área da espiritualidade, já está desde setembro do ano passado e vai estar até outubro deste ano, e por isso convinha que vocês prestassem alguma atenção à vossa maneira, de uma forma geral, à vossa maneira de agir com os outros. Porque vocês são, apesar de serem escorpiões, vocês gostam e de se esconderem, vocês gostam também da paz e de tranquilidade, por isso é que vocês se escondem tanto, ok? Vocês gostam de ninguém me chatear, deixem-me lá no meu cantinho, ok? E muitas vezes, para não terem que se estar a chatear com os outros e porque vocês sabem que se vocês puserem o vosso ferrão de fora, vai haver morte, vai haver sangue, não é? Então vocês preferem pôr aquilo para baixo, ficam ali quietinhos e lá vem alguém e pimba, põe-nos o pé em cima. E vocês, pronto, também não quero-me chatear, é só mais isto e tal e pimba, lá vem mais uma pôr o pé em cima. E é preciso vocês trabalharem a vossa independência, ok? Também não estou a dizer para vocês lançarem ali o ferrão e matarem logo toda a gente, ok? É preciso vocês perceberem isto, vocês têm uma grande capacidade de transformação, têm que a canalizar para coisas importantes, para quem realmente quer ser transformado, para quem até vos vai pagar para vocês fazerem essa transformação. Mas isso implica uma grande autoconfiança da vossa parte e uma grande independência da vossa parte. O que é que eu quero para mim e onde é que eu quero chegar. Não é o que os outros querem que eu queira ou a maneira como os outros veem a minha personalidade, ok? O que eu realmente sou, ok? Faz sentido isto? Portanto, este júpido que eu estou aqui a reforçar, este pode ser um posicionamento fantástico para vocês, tudo na vossa vida pode estar a expandir, porque é a última casa a afetar o mapa inteiro, tudo pode estar a chegar muito mais longe, se vocês estiverem mais independentes, ok? Se vocês souberem mais assertivos, é naquele momento, pum, dão ali a tacada, pronto, e corre tudo bem a seguir. As coisas vão estar a aguardar, aguardar, aguardar e depois dingarem-se da questão, ok? Ou então fazerem as escondidas, isso não funciona e vocês já perceberam que não, ok? Por isso, mas para serem assertivos, podem logo ali os pontos nos is e aproveitem esta capacidade de comunicação muito forte que vos está aqui a passar, principalmente nos investimentos, que eu já vos disse que não tem que ser só dinheiro, podem ser investimentos do vosso tempo e falar, comunicar também é investir tempo, ok? Portanto, aqui pode ser uma excelente altura para vocês, porque estão mais comunicativos, serem mais assertivos, transmitirem melhor as vossas ideias aos outros e o que é que vocês realmente querem para vocês, ok? Depois, o outro ponto do Neptuno está a calhar na vossa área da criatividade, ok? Eu lembro-vos que vocês são pessoas extremamente criativas, têm uma imaginação fabulosa e é muito importante vocês saberem exprimir essa imaginação, ok? Porque se não, ela fica dentro de vocês e dá cabo da vossa cabeça. Se vocês ainda não viram a minha interpretação em relação ao mapa astral do Salvador Sobral, vão lá ver porque o Salvador Sobral tem um ascendente escorpião e aquilo que eu falo para ele é o mesmo que eu falo para vocês, ok? Vocês têm uma grande capacidade mental e viram como ele conseguiu exprimir a sua capacidade, a sua imaginação através da música, ok? Vocês também devem encontrar uma ferramenta, que não tem que ser a música, pode ser outra coisa qualquer, mas uma ferramenta que faça com que vocês consigam exprimir toda essa fantasia, toda essa imaginação que está dentro de vocês. Se não, ela fica ali, começa a entupir e vocês começam a ficar meios maldequinhos na cabeça, ok? Até porque se não tiver esta questão da imaginação bem controlada, vocês vão começar a fazer filmes e a ter ilusões e consequentemente desilusões e vão se desiludir em relação ao mundo, ok? Por isso, nada de andar aqui a pôr em coisas muito supersónicas, filmes, cor-rosa, etc. Não, é a realidade tal e qual como ela é, o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho dentro de mim é isto, então eu vou exprimir através deste canal para que os outros também tenham acesso a esta informação, ok? Sabem quem eu sou, exprimir a vossa identidade, ok? Importante isto. E já especificamente porque esta lua nova está a passar numa área que tem a ver com comunicar, aliás está a passar numa energia que tem a ver com comunicar, vocês vão conseguir investir o vosso tempo a comunicar mais a vossa própria identidade, ok? Só é preciso, como eu disse, ter algum cuidado, escolherem o veículo certo ou a ferramenta certa para transmitirem essa informação, ok? Se vocês estiverem bem sintonizados, mais independentes, conseguirem exprimir a vossa identidade através de alguma coisa que seja mais palpável, que as pessoas realmente vejam, então isto pode ser ótimo para vocês investirem, ok? Investem nisto e vocês vão ver resultados fantásticos, ok? Fez sentido? Portanto, não se esqueçam isto. Cuidado para não se exagerarem na maneira como expressam a vossa imaginação, mas expresse-na para poderem serem mais independentes, ok? E tirem mais partidos dos vossos investimentos, claro. Ora bem, então, meus caros amigos sagitários, para vocês esta lua nova em gêmeos vai estar a calhar na área dos relacionamentos, ok? Então, deixem-me cá dizer-vos uma coisa. Vocês, quando se apresentam aos outros, são pessoas que têm imenso conhecimento, são pessoas que têm ali uma pose de mestre e muitas vezes as pessoas vêm até com vocês e procuram-vos para vocês darem a vossa opinião, porque vocês têm aquela visão ampla em relação às coisas. No entanto, no que toca a relacionamentos, vocês são muito mais brincalhões, muito mais leves, muito mais divertidos, ok? E muitas vezes atraem para vocês também pessoas que são assim, muito mais levezinhas, ok? Muito mais brincalhonas. Agora, o que é que é preciso? É encontrar aqui o meio termo, que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Vocês também têm que saber estar bem focados. Até porque, reparem, neste mundo dos relacionamentos, vocês gostam muito de estímulo mental. Vocês gostam é blá blá blá, de comunicar, ok? E se não houver ninguém que esteja ali para vos dar o estímulo mental, vocês já estão a olhar para o lado sem querer, ok? Eu sei que é sem querer. Vocês estão a olhar para o lado de alguém que está ali vos a dar trela e vocês lá vão dizer blá 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 blá, ok? Então, de repente, reparem que já estão envolvidos ali num triângulo amoroso, para não dizer um quadrado amoroso, ou mais, e a culpa não é vossa, porque vocês só queriam era estímulo mental, ok? Então, é importante vocês perceberem isto. Foco, ok? Vamos canalizar a vossa capacidade de comunicação para coisas realmente importantes, ok? Vamos canalizar essa capacidade de comunicação para aquilo que vos vai fazer sentir bem. Exercícios mentais também são muito importantes para vocês educarem o vosso cérebro, é ele não estar aí disperso, ok? É ele estar bem focado no que é que ele quer. Porque se não, reparem, vocês até podem ter os triângulos, os quadrados, tudo o que vocês quiserem em termos amorosos, mas no fim, vocês não se vão sentir bem, vocês vão se sentir frustrados. Então, não é bom para vocês isto, ok? É muito melhor se vocês souberem estar mais focados e tirarem partido de toda a vossa capacidade mental. E reparem que quando vocês estão bem focados, vocês vão atrair para vocês pessoas, neste caso, um relacionamento, uma pessoa do relacionamento, que vai ter trela para vocês, que vai estar ali, para a terra, para a terra e que vos não vai ter essa trela. Mas primeiro vocês têm que baixar um bocado toda essa grande energia que têm em vocês, senão não há quem vos ature, ok? E para vocês baixarem essa energia é preciso foco e para vocês estarem focados é preciso exercícios mentais, educar o cérebro, ok? Então, façam lá esses exercícios mentais, concentrem-se em não serem tão exagerados em termos do blá, 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 para que as pessoas, ou a pessoa que esteja ao vosso lado, consiga entender-se melhor com vocês, ok? E se vocês baixarem um bocadinho aí o vosso nível de exigência de estímulo mental, a pessoa provavelmente até vai corresponder, ok? Não vale, e vocês já perceberam que aí frustram-se, é andar de expressar por tudo quanto é lado, ok? Porque aí vai ser muito negativo para vocês em termos amorosos. Fez sentido que eu expliquei? Enção que isto é bastante importante, ok? Agora, Júpiter. Júpiter está a passar na área que tem a ver com os amigos, grupos e conhecimentos. Já falei nisto noutros vídeos anteriores, se vocês não viram, vão lá ver. Mas vou repetir para vocês não se esquecerem disto. Então, vocês nesta área dos amigos, grupos e conhecimentos são pessoas que gostam muito de partilhar com os outros, ok? São pessoas que gostam de dar cuidado aos outros, ou dar atenção aos outros, ou agradar aos outros, ok? E muitas vezes, porque não querem criar conflitos, porque querem que esteja tudo na paz do Senhor, vocês engolem uns sapinhos, ok? Então, é ali a necessidade de serem mais assertivos com as pessoas que estão à vossa volta, ok? Para que elas não abusem tanto em relação a vocês, ok? Por isso, tenham algum cuidado neste aspecto, porque este Júpiter, nesta altura, quando a Lua, Nova e Gêmeos, vai-vos estar a dar maior capacidade de comunicar e de se entenderem em termos dos relacionamentos, o que é preciso é o foco, também gostarão de estar a dar maior capacidade de comunicarem nos amigos, grupos e conhecimentos. Portanto, aproveitem esta energia para comunicarem com assertividade, ok? Para dizerem aquilo que vocês realmente estão a pensar, ok? Parece que, de repente, a língua se vai de soltar, mas vocês têm que soltá-la para o sítio 7. Vocês têm que emanar a energia de uma forma correta para que as pessoas entendam aquilo que vocês querem transmitir e não abusem, ok? Agora, em relação ao Neptuno, o Neptuno está a passar na vossa área, que tem a ver com as emoções, a família, que são aqueles que nos causam mais emoções, não é? E todas as pessoas que nos causam emoções, não é? São família. E nesta área aqui, vocês são pessoas que são um bocadinho poluadas, ok? Vocês vivem lá no mundo da fantasia, vivem lá nos vossos sonhos, da família ideal, das emoções ideais, um bocado distraídos, ok? E era muito importante vocês terem os pés bem assentos na Terra. Não venham cá com aquela vossa mania de que a infância foi difícil e de que os pais não vos compreendem e que vocês são os incompreendidos. Ai, credo, ok? Parem com isso. Se vocês tiveram a família que tiveram, foi porque vocês precisavam de uma família assim, para aprender alguma coisa, para vocês crescerem, para vocês terem mais, uma personalidade mais forte, para vocês entenderem melhor com vocês próprios. Porque senão vocês andavam aí a patinar emoções. Se vocês não tivessem tido aquela infância, vocês tinham as emoções aí todas, uuuh, eu navegar, era um tipo casquinha de nós perdida no meio do oceano, ok? Por isso, o que é que é importante vocês perceberem? É que é preciso vocês terem os pés assentos na Terra. Vocês têm ao seu lado as pessoas que vocês têm. Se elas estão lá, é que elas têm que vos ensinar alguma coisa. E vocês têm que aprender. Nem quando não aprenderam, não se livram delas, ok? Então, este Neptune aqui, e agora com esta altura em que vocês vão estar mais comunicativos, pode-vos dar mais capacidade de se entenderem com as pessoas, ok? Também pode dar mais capacidade de se desentenderem com as pessoas, óbvio, se vocês comunicarem mal. Por isso é importante vocês perceberem que vão estar com a língua um bocadinho mais solta e terem algum tento, algum foco na maneira como vocês vão transmitir essa vossa informação aos outros e na maneira como vocês vão receber a informação que os outros lhes vão transmitir, principalmente ligado com a família, ok? Por isso, vejam como é que mexe as vossas emoções, o que é que aquilo que a pessoa disse mexeu cá dentro, façam aquela análise que eu digo sempre, o outro está-nos a transmitir, é o que nós precisamos trabalhar em nós, ok? Se ele é acelerado, nós somos parados demais. Se ele é parado, nós estamos acelerados demais. Se ele é autoritário, nós temos autoridade em falta. Se ele é fraquinha, porque nós temos autoridade em excesso. Então, temos que fazer sempre aqui esta leitura para nós entendermos o que é que a família nos está a querer transmitir em termos de aprendizagem para a evolução do nosso ser, ok? Por isso, lembre-se disto. Esta altura pode ser bastante comunicativa, quer seja nos relacionamentos, quer seja nos amigos, grupos e conhecimentos, quer seja na família, é importante vocês estarem bem focados para poderem tirar partido. No lado dos relacionamentos é mesmo o foco para haver um melhor relacionamento, uma energia mental para haver um melhor relacionamento para vocês, no lado dos amigos, grupos e conhecimentos é serem mais assertivos e no lado que tem a ver com a família é terem os pés assentos na terra e verem as coisas tal e qual como elas estão. Ok? Fiz sentido? Maravilha! Meus caros amigos capricórnios, ora bem então, para vocês, esta lua nova em gêmeos vai calhar na área que tem a ver com o trabalho e para quem não trabalha que tem a ver com a rotina. Então, neste caso aqui, vocês são pessoas que têm uma grande energia mental. Ok? Vocês comunicam fantasticamente com qualquer pessoa. Qualquer género de trabalho que tenha a ver com a necessidade de se exprimir é fabuloso. Qualquer género de trabalho que não vos deixe comunicar é péssimo. Ok? Portanto, tenham atenção nesta situação. Mas, no entanto, vocês também se podem dispersar com tanta capacidade mental. Vocês também podem estar ali e acabam por não ter os resultados que vocês queriam. Ok? Então, é muito importante vocês se focarem. Quer seja quando vocês estão a exercer algum género de profissão, quando estão a trabalhar, estarem focados para que as pessoas não os estreiam para de vocês, não se destreiam tanto. A ver aqui estes exercícios mentais para que vocês tenham o vosso cérebro bem educado, para que ele possa trabalhar direitinho e dar-vos grande partido da grande capacidade que vocês têm em vocês. Mas também quando vocês ainda estão atrás de um emprego ou ainda estão ali sem saber muito bem o que é quando fazer, era preciso também este foco, porque senão vocês vão dispersar. Ai, eu gosto disto, mas eu também quero aquilo, eu quero trabalhar ali, mas também quero fazer assado. E depois vem este e dá-vos uma proposta, e o outro e dá-vos uma proposta. E vocês ficam ali nas aranhas e não sabem o que é que vão decidir. Ok? Então, era muito importante o foco. E lembre-vos que o foco não é fora, é dentro. Nós vamos trabalhar o nosso cérebro, nós vamos fazer exercícios mentais para deixar com que o cérebro esteja bem calmo, bem descansado, tal e igual como fazemos exercício físico para educar a energia física. Fazemos exercícios mentais para educar a energia mental. Ok? Então, pode ser palavras cruzadas, sudoku, origami, xadrez, fazemos o que vocês quiserem. O importante é vocês fazerem com alguma frequência para que a vossa mente esteja bem focada, para que vocês tenham ótimos resultados no mundo do trabalho. Ok? Porque vocês são aqueles que têm a capacidade de ter 3 ou 4 empregos ao mesmo tempo. Agora, vocês precisam é de estar bem focados, senão perdem-se completamente. Ok? Tem sentido isto? Excelentes comunicadores, mas é preciso foco para tirarem partida essa vossa grande capacidade. Certo? Mais. Júpiter está a passar na vossa área também que tem a ver com os objetivos profissionais. Então, reparem, são duas situações ligadas com o mundo do trabalho neste momento. Então, Júpiter, que já lá está desde setembro de 2016 e vai ficar até outubro de 2017, está a expandir as vossas oportunidades para conseguirem atingir os vossos objetivos profissionais. Se isto não está a acontecer na vossa vida, meus caros amigos, é porque vocês não estão a pensar por vocês. Não estão a ser independentes. Estão ali à espera do projeto do outro, à espera que alguém venha a trazer-vos alguma coisa para vocês fazerem, e não pode ser. Vocês têm que pensar por vocês. O que é que vocês querem? Sejam independentes. Sejam assertivos. Eu não quero o que o outro quer que eu queira. Eu quero o que eu quero. Não é o que os outros vêm a dizer que vocês devem fazer. É o que vocês querem mesmo fazer. E façam. Mexam-se. Põem em movimento. Porque é muito importante. Aproveitem este Júpiter. Não volta a passar aqui tão cedo. E é importante vocês aproveitarem esta passagem deste Júpiter aqui porque ela expande. Então, pode expandir para vocês conseguirem chegar mais longe em termos dos vossos objetivos. Se vocês estiverem só a pensar nos outros, vão desperdiçar uma passagem de uma energia fabulosa aqui que vocês já podiam estar muito longe a fazer coisas fantásticas. E não. Estão ali, parados, a olhar para um lado e para o outro sempre para a espera que alguém venha vos salvar. Tipo, é um donzel encantado. Ok? E não dá. Não há salvador aqui. Ok? Ou no Festival da Eravisão. Agora na vossa vida não há. Vocês são o vosso próprio salvador. Ok? Vocês têm que exprimir a vossa identidade. Está ali qual como o salvador fez. Ok? Portanto, façam isso por vocês e vejam os resultados. Nesta altura da Lua Nova vocês vão estar mais comunicativos em termos de trabalho. Então, isto vai-vos permitir vocês também comunicarem mais em termos dos vossos objetivos profissionais. Então, aqui pode significar vocês conseguirem chegar mais longe. Mas esta comunicação tem que ser assertiva. Tem que ser para a vossa independência. Não é para os outros. Porque senão não vai funcionar. Ok? Cuidado também exatamente no tente. Mas aqui nesta área vocês nem têm que ter muito cuidado com a comunicação. Porque vocês... É tanto o outro, o outro, o outro. Porque se vocês forem um bocado mais agressivos e um bocado mais assertivos até venha a ajudar. Ok? Portanto, lembrem-se disto. Agora, em termos de Neptuno. Ora, o Neptuno está a passar na vossa área da comunicação. Espetacular. Já está aqui o facto ou a explicação do porquê vocês estão com algumas dificuldades em comunicar. Ok? Já na ciência vocês têm esta dificuldade que é andam ali a viajar na maionese. Os filmes, os sonhos, o ai, isto vai ser lindo e maravilhoso e tal. E depois, imba, não é nada que vocês pensavam. E lá estão vocês a ziludir-se. Ok? Então, é muito importante que vocês se lembrem. Este Neptuno vai passar aqui nesta área e já cá estar desde 2011 e vai estar até 2026 e ele está-vos a dar ainda mais intuição. Ok? Está-vos a dar ainda mais filmes dentro da vossa cabeça se vocês não estiverem ligados com a intuição. Por isso, era muito importante os pés assentos na Terra. Observem o que o universo está a comunicar com vocês. Ok? Observem aquilo que ele está a transmitir através das pessoas, através das experiências que vos está a dar e percebam de que forma é que vocês vão conseguir exprimir-se melhor, entender-se melhor. Vocês têm um domo espetacular que é a ligação direta com o universo. Ok? Ele fala com vocês. Ele tem ali um canal de ligação e ele fala com vocês. Vocês não podem entupir o canal porque senão não se ouve nada. Não é? Então, toca a tirar os filmes da vossa cabeça, toca a prestar atenção àquilo que o universo vos está a comunicar para vocês conseguirem orientar melhor a vossa comunicação. Tal e qual como eu falava do Salvador do Festival de Eurovisão há bocado, vou-vos lembrar agora que vocês têm uma imaginação fabulosa e era muito importante vocês saberem transmitir essa informação através de um veículo, de uma ferramenta qualquer para que isso saia dentro da vossa cabeça e se expresse em algo. Caso contrário, vai estar ali um grandissíssimo confusão e vocês de repente já estão assim meio expropelidos e não sabem o que é quanto fazer com aquilo. Então, peguem nessa imaginação inscrevam, compõem uma música, pintem um quadro, façam qualquer coisa de criativo para que haja uma expressão das vossas ideias e para que elas desentupam o canal com o universo e vocês possam finalmente comunicar corretamente com ele e entenderem o que é que têm que fazer na vida. Ok? Fez sentido que eu expliquei? Portanto, lembrem-se, nesta lua nova em gêmeos vocês vão estar mais comunicativos, principalmente na área do trabalho e por isso, se vocês souberem utilizar bem esta capacidade de comunicação bem focada com os pés bem assentos na Terra e a trabalhar a vossa independência certeza que vocês vão ter muito melhores resultados em termos profissionais. Ok? Fez sentido isto? Maravilha! Meus caros amigos aquários Ora bem, então, para vocês esta lua nova em gêmeos vai estar a calhar na vossa área na vossa área da identidade de vocês como é que vocês estão por dentro. Então, neste caso aqui vocês são pessoas que têm muita energia mental têm uma grande capacidade de comunicação entendem-se como qualquer pessoa como eu costumo brincar e dizer vocês tanto falam com o Presidente da República como covarredor de rua vocês têm capacidade para transmitir as vossas ideias a qualquer pessoa no entanto porque têm toda esta capacidade mental em vocês às vezes dispersam-se não é? Então, ou nem sequer começam nada nem sequer mostram a vossa identidade porque ficam nas ideias e não passam ao plano prático ou quando começam depois não têm dificuldade em dar continuidade ok? Ficam ali bem outra ai não, mas eu queria era mesmo isto ai não, mas eu queria era mesmo aquilo lá e já estão distraídos e três ou quatro coisas ao mesmo tempo para não dizer mais não é? Então é importante vocês terem foco ok? Uma coisa de cada vez e lembre-se este é o novo ciclo iniciou em 20 de Março novo ciclo de 35 anos regido por Saturno sendo que o primeiro ano também é regido por Saturno se vocês não tiverem uma agenda se vocês não fizerem as coisas todas muito planeadas se tiverem estrutura no que fizerem vocês vão se estar mal ok? Portanto, tenham atenção foco para mostrarem bem a vossa identidade para vocês poderem transmitir aos outros aquilo que vocês realmente são e atenção que eu quando falo em mostrar identidade eu falo na vossa criatividade eu falo nos vossos projetos que saem dentro de vocês falo nos vossos tempos livres que é quando vocês tiram as máscaras e mostram mais quem vocês são nos paixões também que é quando vocês também tiram as máscaras e mostram mais quem são e nos filhos porque saem dentro de vocês são a vossa criatividade portanto, estas cinco áreas ao lado artístico projetos paixões tempos livres e filhos é a vossa expressividade aqui em todas estas áreas vocês podem estar completamente dispersos ok? se vocês estiverem focados vocês conseguem exprimir melhor a vossa identidade e vocês vão se sentir muito melhor ok? fez sentido? aproveitem esta lua nova depois em termos do Júpiter ora bem o Júpiter está a passar numa área que tem a ver com a vossa expansão ok? a expansão do vosso conhecimento e que vos vai permitir saber mais para se expandirem também e aqui nesta área vocês fazem a expansão do conhecimento sempre em dúo ok? precisam de alguém para fazer alguém para fazer uma viagem alguém para fazer um curso alguém para ler um livro ou ler livro não, mas pronto mas para incentivarem algo ok? e isto não quer dizer que seja mau mas se vocês ficam dependentes desta situação chegam a um ponto em que não há este incentivo e vocês não fazem nada e a vossa expansão do conhecimento chapéu não acontece nada está tudo paradinho ok? então lembre-se Júpiter está a passar aqui está a movimentar esta energia está-vos a trazer provavelmente pessoas que vos estão a picar para vocês fazerem mais expansão do conhecimento vanda fazer uma viagem comigo vamos fazer aquele curso juntos coisa assim do género mas se vocês não trabalharem a vossa independência das duas uma ou entram na situação a pessoa vai-se embora e vocês ficam lá sozinhos e não sabem o que vão-te fazer ou então entram na situação da pessoa que não era aquilo que vocês queriam e depois arrependem-se de ter entrado uma coisa que não era aquilo que vocês queriam ok? então pensem o que é onde é que vocês querem expandir onde é que vocês querem chegar ok? e tentem perceber quanto mais independentes vocês forem melhor e esta grande capacidade de comunicação que está a ser dada agora com esta lua nova em gêmeos vocês podem exatamente utilizar aqui para serem mais assertivos para dizerem não, eu não quero ir por aí não, eu não quero ir contigo não, eu consigo ir sozinho ok? ou sozinho ok? portanto é importante mexerem-se nesse sentido movimentarem-se a serem mais assertivos e comunicarem mais essa vossa assertividade com os outros ok? depois a questão do Neptuno ele está a calhar na vossa área dos valores ok? mais uma vez eu vos lembro cuidado porque nesta área que tem a ver com os valores morais mas também com os valores materiais vocês são pessoas que têm uma visão muito linda muito cor-de-rosa muito tudo vai correr bem vocês já sabem que o Universo está lá para vos ajudar têm uma ligação direta com o Universo no entanto se vocês fazem filmes a mais Topem o canal com o Universo e ele não consegue comunicar com vocês e vocês vão ter desilusões ai porque este investimento ia ser fantástico ai porque era agora que eu ia ser rico nada ok? é importante vocês terem os pés bem assentos na Terra vocês têm um dom espetacular que é o dom da imaginação por isso vocês podem chegar muito longe mas é preciso terem os pés assentos na Terra não criem expectativas não façam filmes porque senão a vossa vida financeira vai ser uma desgraça ok? estejam com os pés assentos na Terra aproveitem as ajudas divinas sim mas também estejam coerentes em relação ao mundo que está à vossa volta e percebam o que é que vocês podem tirar a partir de todas as experiências que vos estão a surgir e de que forma que vocês vão poder ter mais valores na vossa vida para se sentirem mais a viver em abundância ok? aproveitem esta capacidade de comunicação se calhar para se exprimirem mais ok? se calhar para verem a situação de uma forma mais racional e não tão ali intuitivo ok? fez sentido? maravilha meus caros amigos peixinhos ora bem então para vocês esta lua nova em gêmeos vai estar a calhar na área que tem a ver com as emoções ok? e isto vocês já de vocês vocês têm uma intuição fantástica já de vocês podem se perder às vezes com uma intuição tão grande como ela é mas na área das vossas emoções vocês têm lá estes gêmeos que vos dá uma certa dispersão ok? então reparem experiências de infância faladores ok? de certeza vocês tiveram alguém na vossa família ou vizinho ou alguém assim mais próximo que falava pelos cotovelos não é? e vocês ficaram com aquela energia de dispersão ok? então é importante vocês perceberem que hoje em dia o mais normal é que vocês coloquem a cabeça no sítio do coração e em vez de vocês sentirem uma vez uma situação que aconteceu e pronto e está tudo não vocês sentem e depois a cabeça pensa e voltam a sentir e depois pensam outra coisa sentem outra coisa e depois pensam mais uma coisa ai vou sentir outra coisa então lá está a cabeça no sítio do coração não pode ok? vocês têm que estar focados vocês têm que pegar na cabeça e dizer meu caro amigo ou minha cara amiga tem que ser no teu sítio vai para o teu sítio ok? eduquem o cérebro para isso era excelente exercícios mentais façam alguma coisa para educar o vosso cérebro a estar focado podem começar por coisas tão básicas como sudoku origami xadrez para eles qualquer coisa serve o que interessa é que vocês estejam bem focados para poder tirar partido desta energia ok? se vocês não estiverem bem focados aquilo que vos vai acontecer é que vocês vão andar aí à deriva nas nossas emoções depois para aqui amanhã para lá esta sensação aquela sensação ai isto ai aquilo e depois não se conseguem entender ok? e desestabilidade emocional desestabiliza o resto da vida toda ok? então é muito importante o foco e lembrem-se Marte já vos fez mexer as emoções sol e lua ao mesmo tempo então ainda mais emoções vocês vão sentir mais situações ligadas com a vossa família porque normalmente é a família que está mais perto de nós mexe mais connosco portanto cria-nos mais emoções ok? então lembrem-se esta fase pode ser uma fase haver muita complicação aqui às vezes até bate-bocas com a família mas é importante vocês estarem focados não se percam em discussões em termos familiares foquem-se ok? vamos resolver o assunto é assim que nós temos que fazer então é para ali ah, tu isto tu aquilo e tal sejam mais líderes ok? sejam mais mentalmente focados do que simplesmente andarem ali e balapá eles chegam ao fim e não resolveram nada, ok? Fez sentido que eu expliquei? Agora, em termos do Júpiter, o Júpiter está a passar na vossa área dos investimentos, ok? Eu lembro que vocês são pessoas que têm bastante capacidade para investir, só muitas vezes não acreditam em vocês, muitas vezes estão à espera que seja alguém que vos diga ou que vos incentiva ou que venha com vocês ou que faça com vocês para vocês realmente fazerem algum género de investimento, sejam investimentos de dinheiro, sejam investimentos de tempo, sejam investimentos de qualidades, ok? Vocês estão à espera de alguém, do salvador. E isso não existe. Ou seja, existiu no Futebol de Era Visado. Agora aqui na vossa vida não. Vocês são os vossos próprios salvadores, ok? Vocês são aqueles que têm que definir para onde é que vocês querem ir, o que é que vocês querem investir e qual é o resultado que vocês querem ter, ok? Têm que ser mais assertivos. E esta grande capacidade de comunicação, se vocês puserem a cabeça no seu sítio e o coração no seu sítio, vai-os deixar com que vocês consigam exprimir-se melhor, serem mais assertivos e dizerem não é assim que eu quero investir, é para ali que eu quero ir, ok? Saberem ser mais, pensarem mais em vocês, fazerem investimentos mais para vocês e não tanto para o outro e com a ajuda do outro, ok? Ou o que o outro queira, ok? Faz sentido o que eu expliquei? Portanto, sejam mais assertivos, percebam o que é que vocês querem para vocês e aproveitem esta grande capacidade de comunicação para exprimir-se. Vocês não precisam pensar muito em travar a língua, porque vocês normalmente já são muito travados, ok? Se de repente tem que sair qualquer coisa que seja um bocado mais blá, até vai ser bom para vocês, até vai ser bom para os outros também, para eles entenderem finalmente que chegou ao fim e já não podem abusar mais e já não podem fazer aquilo que lhes apetece, não é? Vocês é que têm que estar em controle da vossa própria vida, dos vossos próprios investimentos, ok? Sentido? Agora, em termos do Neptuno, ora bem, vocês já sabem, não é? Neptuno está a passar em cima da vossa constelação desde 2011 até 2026, é normal que vocês estejam ainda mais intuitivos do que o normal, é normal que vocês ainda estejam com mais capacidade de ver as coisas num prisma, assim, diferente, ok? Sensações, intuição, ok? E isto é importante vocês perceberem que se não estiverem focados, se não estiverem com os pés assentos na Terra, se não estiverem a tirar partido desta grande comunicação, maravilhosa comunicação que o Universo faz para vocês, se vocês estiverem a entupir este canal de comunicação com demasiados filmes, demasiados pensamentos, demasiadas coisas, quem vai sofrer vai ser a vossa apresentação e as vossas iniciativas. Então vocês vão andar aí perdidos, não sabem para onde é que vão se mexer. Ai, Joana, agora não sei o que é que estou fazendo a minha vida e agora está tudo mal e eu ainda estou, sinto-me tão mal, não sei o que é que é... Epá, desculpem lá, mas vocês têm que assentar os pés no chão, têm que ver o que é que têm, não é? Se calhar não podem fazer exatamente agora algo extraordinário, mas podem começar por fazer uma pequena coisa. Façam, ponham os pés no chão, mexam-se, apresentem-se, ok? Tomem iniciativas, façam algo com os pés mais concretamente assentos no chão, vejam as coisas de tal e igual como elas são. Não criem expectativas, não façam filmes, estejam ali no concreto. Eu tenho isto e eu posso fazer isto. Estas são as minhas características, estes são os meus dons, vou porém em prática desta forma. E depois, quando vocês estão bastante com os pés assentos na Terra, sem fantasias na cabeça, vem o Universo e ajuda-vos, ok? E leva-vos para o sítio certo, empurra-vos daquelas coisas que só vocês sabem, não é? Aquelas coisas que parecem milagres, não é? Acontecem, eu sei que acontecem na vossa vida. É preciso vocês estarem mais ligados com essa intuição. Se entupirem o canal, isto não vai acontecer, ok? Então reparem, agora que os gêmeos, aliás, com o Sol e a Lua e o Marte estão a passar em cima de gêmeos na vossa área que tem a ver com os investimentos, vocês estão mais comunicativos para investir. Se estão mais comunicativos para investir, se vocês, se eu estou a falar em iniciativas, se vocês também estiverem com os pés mais assentos na Terra sobre a vossa própria personalidade, então aí vocês vão conseguir ter mais iniciativas para ter mais investimentos, ok? E estão mais com capacidade de comunicar para investir mais. Perceberam a ligação? Então é muito importante vocês terem os pés bem assentos na Terra, saberem por onde é que querem ir, para depois utilizarem bem a vossa comunicação para fazerem bons investimentos. Faz sentido que eu estou querendo. E lemos que depois a questão que tem a ver com o foco, já na vossa própria personalidade, vocês são pessoas que têm uma grande capacidade de comunicação, portanto isto vai ser ótimo para vocês, desde que vocês estejam focados, ok? Focados, pés assentos no chão, assertividade, independência, e vocês vão ver como esta área agora, nesta altura agora da Lua, vai ser fantástica para vocês. Se não, claro, também vos posso pintar o cenário negativo, não é? Lá estão os vossos investimentos a dar para o torto, não é? Porque o outro é que ganha vezes vocês. Lá estão vocês completamente desfocados, vou para aqui, vou para ali, faço isto, faço aquilo, ok? E lá vocês, um barquinho perdido no meio do oceano, e quem sou eu e o que eu ando aqui a fazer e tudo? Ok? Teus mentindo isto? Então vamos lá, dê-me-se bem. Vejam outra vez esta parte, voltem para trás, vocês demoram algum tempo a entender, ok? Voltem para trás o vídeo, voltem outra vez a ouvir esta parte que eu estou a falar para vocês, encaixem bem na vossa vida, e se quiserem, pois ponham aqui nos comentários o que é que vos anda a acontecer também, que é para ajudar a analisar, ok? Maravilha! Meus caros amigos carneiros, ora bem então, para vocês, esta Lua Nova em Gêmeos vai estar a calhar na área da comunicação, e vocês são pessoas que são excelentes comunicadores, para além de terem muita energia física e podem as coisas todas a funcionar, vocês também têm muita energia mental e comunicam excelente, ok? Ou o problema é quando vocês têm demasiada energia mental e se dispersam. Então eu quero isto, mas também quero aquilo. Ah, eu gosto isto, mas também gosto daquilo. Eu falo com este, mas também falo com o outro. E desperdiçam este vosso dom mental, ok? Então era muito importante vocês estarem bem focados para comunicarem de uma forma correta, mais assertivamente, para tirarem mais partido da vossa grande capacidade mental. Se vocês forem simplesmente o aluno da escola primária, brincando ali, ó professora, e porquê? E já posso ir para o recreio? E brincando aqui, brindando a corda por lá, vocês não vão lá de nenhum. Agora, se vocês perceberem que a curiosidade é importante, mas o foco, a determinação, para vocês fazerem entender, também é muito importante, então vocês são excelentes alunos, chegam no estado ao fim do ano, tiram altas notas e conseguem comunicar maravilhosamente com toda a gente à vossa volta. Ok? Fez sentido isto? Lembros. Agora, Júpiter está a passar para vocês na área dos relacionamentos, e mais uma vez vos digo, normalmente vocês são umas pessoas que são muito agitadas, cheias de energia, um bocado até agressivas em relação à maneira como comunicam com os outros, no entanto, naquilo que liga a relacionamentos, deixem-me cá vos dizer, vocês são uns meladinhos, ok? Querem cuidar do outro, querem estar ali disponível para o outro, ai, e depois lixam-se. Certo? Certo. Então, vamos lá ver. O que é que é preciso trabalhar? Assertividade, ok? E Júpiter, desde setembro de 2016 até outubro de 2017, está-vos a dar maior intensidade em termos de relacionamentos, sejam eles a intensidade boa ou má, isso no interesse, só que o interesse é que está a apresentar mais intensidade, para vocês perceberem que têm que ser mais independentes, que têm que ser mais assertivos, que têm que deixar com que o outro também faça alguma coisa, não pode ser só vocês, ok? Têm que deixar com que o outro também cuide-lhe próprio, não pode ser só vocês, ok? Então, lembrem-se disto, Júpiter vai estar agora aqui em conjunção, ou em ligação, desculpem, com a vossa área da comunicação, por isso aproveitem esta altura para comunicar mais nos vossos relacionamentos. Digam o que é que vocês querem, exprimam-se, não se fechem. Se vocês estão sempre a querer agradar o outro, mais cedo ou mais tarde, o outro vai se mostrar como ele é, vocês vão se mostrar como vocês são e depois não há compatibilidade. Vocês vão ter problemas em termos de relacionamentos, ok? Então, vamos lá ser mais assertivos, digam aquilo que vocês querem, digam aquilo que vocês pensam. Se a pessoa gostar realmente de vocês, ela vai gostar de vocês tal e qual como vocês são e não como vocês gostavam de mostrar que são porque vai agradar o outro. Não, ok? É como vocês realmente são e assim o relacionamento tem pernas para andar. Caso contrário, vocês vão estar aqui a viver uma farsa, não há lua nova, lua cheia que vos valha e vocês vão ter aqui problemas em termos de relacionamentos, ok? Atenção, lembrem-nos disto, Júpiter a passar nesta área, vocês deveriam estar ótimos em termos de relacionamentos, e o seu relacionamento devia estar maravilhoso. Se não está, é porque vocês não estão a ser independentes, é porque vocês não estão a ser assertivos. Então, aproveitem esta altura que é ótima para comunicar e comuniquem com o outro e digam o que é que vocês querem na vida. Certo? Muito bem. Mais coisas. Neptuno vai estar a passar ou está a passar na vossa área da espiritualidade. Já falei disto antes, ok? Atenção, que espiritualidade não tem a ver só com as bruxas e as cartas e as coisas complicadas, ok? Espiritualidade é energia, é física quântica, é tudo aquilo que está à nossa volta, ok? E se vocês souberem lidar com esta questão energética, se vocês estiverem em sintonia com a informação que o universo está a dar com vocês, vocês conseguem tirar grande partida disto, que é tipo o GPS do universo, para indicar-vos onde é que vocês têm aqui. Mas se vocês começam a criar grandes fantasias na vossa cabeça, filmes e mais filmes, sejam eles coloridos, bonitos, ou sejam eles preto e branco, muito negros, seja lá como for, vocês criam fantasias e depois vocês vão ter desilusões, ok? Então, o que é que é preciso? Estarem com os pés assentes na Terra. Vejam as coisas tal e qual como elas são. Tentem perceber o que é que realmente está ali para vocês. Não é fantasias na cabeça, é quais são as experiências que o universo vos está a dar para vocês crescerem em tempos pessoais. E vejam as coisas tal e qual como elas são. Aproveitem esta lua nova e gêmeos para comunicarem mais com os outros, para se exprimirem melhor e para conseguirem ver tal e qual como as coisas são e poderem tirar partido daquilo que o universo está a comunicar com vocês, ok? Fez sentido isto? Maravilha! E, finalmente, meus caros amigos tourinhos, já sabem que ficaram para o fim mas agora o próximo mês ficam para o penúltimo e assim sucessivamente vão subindo até para o ano quando vocês vão voltar outra vez a ter a ser os primeiros, ok? Não se esqueçam que agora tem a ver com cada um mês aliás, cada mês sim, exatamente tem o seu próprio signo que é o que está a fazer anos naquele mês. Então vamos lá começar. Para vocês, esta lua nova em gêmeos calha na área financeira. Atenção! Atenção! Meus caros amigos tourinhos isto é muito importante que vocês gostam da segurança, não é? Calha na área financeira. E vocês, nesta área financeira apesar de vocês serem pessoas que gostam muito de ter, de manter as coisas todas muito ritinhas vocês têm aqui uma energia fabulosa em termos mentais, ok? Vocês têm ideias para ganhar dinheiro vocês têm ideias para se movimentar para que depois fluam mais para vocês. No entanto, quando vocês não sabem lidar bem com esta grande capacidade mental ela é que lida com vocês então o que acontece? Expressão. E lá estão vocês dispersos e os vossos valores também estão dispersos. Então emprestaram dinheiro àquele, investiram não sei o quê mas ainda não deu resultados a casa não está no vosso nome está no nome do marido mas depois a seguir qualquer dia há de ficar mas ainda não ficou e andam ali os vossos valores todos completamente dispersos quanto menos não digo os vossos do casaco na carteira não sei lá onde e vocês parecem que não têm dinheiro vocês parecem que não têm segurança e na realidade até têm está tudo disperso e é preciso vocês saberem juntar tudo, ok? É preciso vocês porem a rédea naquilo mas quando eu digo porem a rédea não é preciso ir lá e fazer nada é simplesmente entender que a vossa dispersão monetária ou financeira tem a ver com a vossa dispersão interna então façam exercícios dentro de vocês sintam-se mais focados dentro de vocês tirem partido a vossa grande capacidade mental e vocês vão ver como fora de vocês tudo começa a ficar certo outra vez as coisas todas encaixam-se e olha, milagrosamente a pessoa vem me devolver dinheiro milagrosamente encontrei 20 euros na carteira milagrosamente a casa que não estava no meu nome a pessoa passou a estar ok? Porquê? Porque vocês estão focados em vocês e nesta lua nova em gêmeos se vocês estiverem bem focados isto pode significar entrada de valores na vossa vida se vocês não estiverem bem focados isto pode significar saída de valores na vossa vida ok? Portanto estejam bastante atentos para poderem utilizar toda esta vossa capacidade mental bem focada bem utilizada para tirarem partido criatividade não vos falta agora é preciso é vocês estarem ali direcionados e pegarem toda esta energia mental e levarem para um sítio certo para poderem tirar bons resultados não se dispersem ok? Olhem bem para o que é que vocês tenham tenham noção geral e concreta do que é que vocês tenham pés assentos na Terra e vamos lá aproveitar esta energia da lua nova em gêmeos para entrar mais valores na vossa vida e sentirem-se mais seguros ok? Faz sentido? Agora em relação ao Júpiter ora bem nem de propósito o Júpiter está a passar na vossa área do trabalho e era suposto nesta altura desde setembro de 2016 até outubro de 2017 que ele cá está era suposto vocês estarem muito bem em termos de trabalho ok? Suposto as coisas estarem a correr lindamente se não está é porque vocês não estão a ser independentes ok? Estão ali dependentes de alguém vão trabalhar naquele sítio porque vos pagam aquele salariozinho não gostam nada mas continuam lá tem que trabalhar ali porque as contas têm que se pagar não é Ana? Não não é parece é aquilo que a sociedade vos diz mas não é se vocês forem mais independentes se vocês criarem a vossa própria situação em termos de trabalho ou pelo menos forem mais assertivos com as pessoas com quem estão a trabalhar vocês vão ter muito mais resultados não deixem que os outros abusem não deixem vocês são muito simpáticos muito queridinhos é preciso ser maus de vez em quando também é preciso por ali o patrão a saber das coisas é preciso por ali o colega de trabalho ou o colega de trabalho a respeitar-vos senão isto aqui é uma balda eles fazem tudo o que lhes apetece como vocês são queridinhos e fofinhos não se passa a dar não pode ok? portanto é preciso vocês aproveitarem agora esta lua nove engenheiros que vos dá capacidade de comunicar para se exprimirem mais para se estrem mais assertivos para perceberem o que é que vocês querem e se vocês já não estão a trabalhar sobre a alçada de ninguém se vocês estão a pensar ou em ter o vosso próprio negócio ou em ou em entrarem em negócio com alguém ou voltarem outra vez a trabalhar com alguém lembrem-se sempre disto independência ok? vocês têm que estar independentes vocês têm que ser para vocês o que é que vocês querem não é o que é que os outros querem que vocês queiram é o que é que vocês querem e quando vocês são ali mais firmes mais machos mais sedutivos vocês vão ver como as pessoas todas vos adoram ai que ele trabalha tão bem ele trabalha tão bem vocês são tão bom profissional perceberam o que eu quis dizer? portanto testem não acreditem em nada que eu digo testem vão lá experimentem e vejam o que é que vos vai dar esta energia ok? aproveitem agora estão ali com a língua destrabada para começar a dizer umas verdades ao pessoal para ver se elas começam a entrar nos eixos senão é só abuso percebeu a ideia? maravilha a seguir Neptuno está a calhar na área dos amigos grupos e conhecimentos ok? e lá estão vocês na área dos amigos grupos e conhecimentos com uma intuição fabulosa o que isto é ótimo ok? porque significa que vocês vão conseguir sentir muito para além daquilo que as pessoas vos estão a transmitir se vocês utilizarem bem esta situação vocês têm o universo a comunicar com vocês em linha direta ok? canal direto e dizer-vos vai para a esquerda vai para a direita olha esta pessoa olha para esta situação olha que isto é bom para ti e tal mas vocês têm que estar atentos ao que acontece à vossa volta não é simplesmente ali a viajar na maionese conheci uma pessoa que é espetacular ai gosto tanto dela e depois na realidade não era nada aquilo que vocês tinham pensado pimba lá estão vocês a iludir-se com os amigos ok? não vejam as coisas concretas se o universo pôs para vocês na vossa frente uma pessoa que não é flor que se cheire é porque vocês têm que aprender se calhar a ser mais mauzinhos não? como eu disse há bocado para saberem ser mais assertivos em termos de trabalho e em termos da vossa vida ok? se calhar uma pessoa que os venha travar para vocês serem mais focados certo? ok? então apreciem as coisas que o universo vos põe na frente mesmo que sejam pessoas que não sejam elas mais perfeitas o defeito do outro é aquilo que vocês precisam de trabalhar em vocês por isso prestem atenção o universo está a comunicar vocês é que estão a entupir o canal com tanta fantasia dentro da cabeça que têm ok? então vamos lá sentar os pés na terra ver as pessoas tal e qual como elas são tirar partido as questões não se iludam senão depois vão-se iludir ok? e vejam o que é que vocês podem fazer pés no chão concretamente eu tenho isto eu tenho este pedão eu tenho estas pessoas eu posso ir para colar eu posso contar com isto eu não posso contar com aquele ou vamos a ver como é que as coisas acontecerão acontecerão e depois vocês têm mais concreto ok? algo mais concreto e aí já vocês já vão poder tirar mais partido de todos os grupos e conhecimentos e pessoas que estão à vossa volta que vos vão valorizar e que vos vão dar oportunidades e que vão fazer como que flua dinheiro na vossa vida também dinheiro, oportunidades de uma forma geral fez sentido? pois utilizem esta capacidade de comunicação agora desta lua nova para poderem estar também mais com os pés assentos na terra mais a perceber o que é que as pessoas querem dizer mais a comunicar aquilo que vocês realmente querem e a perceberem que os outros também gostam de dizer aquilo que eles realmente querem sejam claros incisivos ok? importante vocês para tirarem partido isto certo? maravilha espero então que vocês tenham gostado foi esta a minha interpretação desta lua nova em gêmeos outros vídeos se seguirão não se esqueçam de fazer a verificação em relação às previsões de abril de 2017 até abril de 2018 não se esqueçam também de partilhar o meu vídeo do Salvador Sobral análise do mapa astral do Salvador Sobral espero que um dia ele tenha a hipótese de conseguir ver isto se toda a gente me ajudar a partilhar alguns isto vai acabar por chegar às mãos dele é a minha homenagem em relação a ele portanto gostava imenso que ele me dissesse gostei muito Ana foi fantástico e pronto espero então que vocês tenham gostado encontramos-nos num próximo vídeo não se esqueçam de subscrever fazer likes e tal aquelas coisas todas que vocês já sabem não é? e até à próxima beijinhos e abraços